Pensem em um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo aqui pro canal. Bem-vindas, Beauty Fats, ao canal da Beautiful. Sim, como eu me maquiava antes do YouTube. Como assim lá antes do YouTube? Sim, gente, tudo que eu sei hoje, essa maquiagem que eu passo aqui pra vocês, essa maquiagem que eu fiz aqui, foi e que eu aprendi todos os truques, todas as ideias, todos os paranauês, todas as dicas, foi tudo aqui. No YouTube. Já fiz alguns cursos, mas o que realmente faz e vale a pena é a prática no dia a dia. Não adianta pagar um curso caro ou um curso barato, enfim, e não ter prática. Então, além de cursos também que a gente sempre faz, que eu sempre vou assim, eu vou mais porque eu gosto, mas eu aprendo mesmo, é no dia a dia. Aliás, vou confessar uma coisa pra vocês que eu nunca tinha confessado e ninguém sabe. Eu só criei este canal pra inspirar vocês, pra trazer essa parte de maquiagem, de beleza e tal, e principalmente de maquiagem, é pra que vocês não passem o que eu passei no dia do meu casamento. Sim. A maquiadora que eu contratei, ela me deixou na mão um dia antes do meu casamento. Eu tive que correr e desesperada, atrás de uma maquiadora que me maquiou no dia do meu casamento. Acaba que quando a gente tá ali na correria, quando a gente é noiva, qualquer coisa que vem, a gente fica feliz. E aí, eu fui e encontrei essa maquiadora. No caso, essa que me maquiou no dia do meu casamento, na hora, no dia, eu achei maravilhoso. Mas hoje, como eu aprendi muitas dicas, muitos truques aqui com o canal, com os cursos, com o YouTube mesmo, eu vi que, meu Deus do céu, o que que era aquilo que eu fiz no meu rosto? Uma que eu fui maquiada com pincel. Não foi pincel de esfumar, assim, de maquiagem, não. Foi pincel de tinta guache. Eu fui reparar isso depois que eu fiquei vendo algumas fotos minhas, me arrumando antes do casamento. Gente, que tragédia! Então, eu criei esse canal pra que vocês não venham passar o que eu passei. Peço, se você é noiva, pesquise mesmo a pessoa que for cuidar de você. Vê se ela te confia, nossa, vê se ela vale a pena, porque eu sofri, minha amiga. E essas dicas, essas coisas que eu vou passando aqui pra vocês, não é pra vocês sofrerem como eu sofri. Porque na época eu achava o máximo, eu achava que era daquele jeito. Mas a gente vai aprendendo uma coisinha aqui, vai colocando em prática, aprendendo outra ali, vai colocando em prática. Então, gente, quando antes eu me maquiava, era muito feio, era muito blush, era muito batom, rosa chiclete, aquela coisa muito chegueira, sombrancelha muito marcada de lápis. Enfim, não existia base, não tinha primer, não tinha cílios, portiços. Mudei muita coisa mesmo. E antes que vocês me perguntem, esse batom que eu estou usando aqui é o 990 da Ruby Rose. É da minha irmã, mas eu peguei emprestado pra usar, porque ele é muito lindo, tá? Então, esse vídeo não é só pra mostrar o quanto eu me maquiava de forma ridícula, não. É pra valorizar a autoestima de vocês, sabe? Não é só pra, como eu disse, me ridicularizar, porque não vai adiantar de nada, né? Mas é pra mostrar como eu maquiava antes, como eu maquio hoje. Hoje tudo é questão de a gente querer. E hoje, às vezes, você fala assim pra mim, Ah, Laís, eu não sei nada de maquiagem. Amiga, se você acompanha esse vídeo até o começo, vai ver que não é só você. Eu me maquiava muito feio, gente. Então, queira aprender, queira fazer diferente, queira ser melhor pra você mesma, tá? Revelei um dos segredos aqui, o porquê que eu criei o canal e pra quê. E eu não sou expert em maquiagem, não sou profissional, Mas ninguém fica feio do meu lado, menina. Ninguém. Vocês vão sempre ficar maravilhosos se vocês seguirem as dicas que eu passar aqui pra vocês, tá bom? Acompanhe o vídeo, que tá muito engraçado. Vocês vão rir? Muito. Nem eu me reconheci. Se embora... Ah, se não é inscrito no canal, se inscreva. Enche de like esse vídeo se vocês gostarem. Eu trago, sei lá, em outra versão, como eu me vestia antes. Sei lá. Alguma coisa diferente, assim, pra gente tá gargalhada de risada e também aprender com os nossos erros, né? Enche de like mesmo. Comenta aqui embaixo. Gente, a tragédia de antes. E Facebook, Instagram, estou sempre por lá no InstaStory. Vocês vão rir demais. Vocês ficam o dia inteiro comigo. Claro que lá eu não estou assinada e maravilhosa. Lá é vida real. Vocês vão rir comigo o dia inteiro. Então me segue lá no Instagram, que é Laís Beautiful Oficial. E sim, bora assistir esse vídeo, que eu já falei muito. Bora. Então vamos lá. Gente, lembrando que tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês é real. E tem mais uma coisinha. Se vocês ouvirem alguns barulhos extras aí, é porque tá construindo aqui em frente ao cantinho da Beautiful. Então vai fazer barulho sim. Infelizmente. Não tem como eu mudar e não tem como eu pedir isso pra parar. E também se a luz oscilar assim, é porque eu gravo com a luz do sol. Enfim, vamos pro vídeo. É isso que importa. Bom, antes de conhecer o YouTube, eu não conhecia a base. Então o que eu usava? Um pó facial. É desse mesmo, gente. Da Avon. Bom, a minha cor era bege médio, como é até hoje. Mas também eu não conhecia esponjinha, eu não conhecia pincel. Sempre nessas embalagens da Avon, vem uma esponjinha como essa daqui. E era com ela mesma que eu passava somente pó. Não tinha primer, não tinha base. E assim eu vivia. Passava o pó por todo o meu rosto. Porque eu me achava maravilhosa, sim. E aí eu passava pó por todo o meu rosto. Não precisava de corretivo. Porque na minha mente já cobria tudo. E eu passava pouco. E eu que tô com hábito e tenho o hábito de passar muito. Mas o pó, eu só usava o pó somente. Tô olhando aqui pro espelho, tá? E aí era o pó. Não passava no pescoço também não, Laís. Calma. Era o pó em todo o rosto. Depois do pó, o que eu mais fazia era o blush. Gente, sem tirar e nem pôr. Eu tacava blush na minha cara. E quantos eu tinha blush que eu passava? Batom. Batom vermelho. Porque a vida é essa, minha. Passava batom vermelho no rosto. Aí eu espalhava assim um pouquinho. Não tinha contorno, não. Não tinha iluminador. Era blush. E antes de gravar esse vídeo, tava ali conversando com a minha irmã. Ela falava que quando eu não passava batom e eu passava blush mesmo, incrível que eu não tenho blush. Tava olhando ali na minha amarela de maquiagem. Eu não tenho blush. Não sei o que aconteceu. Porque eu só uso contorno. Eu não uso blush. Dificilmente eu uso blush. Então, eu passava batom, passava o batom no rosto como um blush quando eu não tinha blush. Mas aí a prosperidade chegava. Ai, gente, porque eu era ridícula e nem sabia. Eu achava o máximo. Aí, achei um blush ali. E vou mostrar a vocês como que eu passava o blush no meu rosto. Era redondo. Era uma bola vermelha. Assim, ó. E era muito. Era muito. Porque eram as minhas amigas que falavam comigo. Lá, você passa a mão assim. Lá, isso tem muito blush no seu rosto. Passa a mão aí que tá com muito. E eu fazia uma bola redonda assim. Tanto é que quando eu casei, parece que eu levei duas chineladas na cara, amiga. Porque aquilo ali era normal pra mim. E a mulher me deixou maravilhosa daquele jeito. Com aquelas duas chineladas no rosto. E ficava desse jeito. Muito blush. E aí, só tirava o excesso. Assim, quando as amigas falavam. Lá, aí, tira um pouco do blush. Tem muito. E quando não passava o batom, era essa tragédia aqui. Na sobrancelha, eu até que fazia a sobrancelha. E quando eu fazia e queria deixar ela mais bonitinha, eu usava o quê? Um lápis. Um lápis preto ou marrom. Diferente de antes. Hoje, se a minha sobrancelha está mal feita, eu consegui disfarçar. Mas antes, como eu não conseguia, eu ia lá na Adriana ou na Maria José. Elas faziam a sobrancelha pra mim com rena. Quando não era rena, era só fazer bem, porque era o que dava. Mas, aí, eu passava o lápis. Passava o lápis preto, porque eu achava bonito. Aí, o lápis era aqueles universais, sabe? E quando acabava, eu passava o lápis preto. E era assim que eu corrigia a minha sobrancelha, gente. Sem tirar e nem pôr, ela ficava certinha, porque as moças faziam pra mim. Quando eu não vim, tava de aleijar ela. Uma que, na verdade, eu nem tinha a sobrancelha. Ela começou a crescer, a nascer mesmo. Foi depois que eu comecei a fazer ela correndo. E aí, passava o dedo, assim. Nossa, sério, pra fazer isso? E na hora da sombra? Sombra, não existia pincel. Tanto é que o meu primeiro pincel de esfumar foi esse aqui. Esse aqui da Avon, que eu comprei de R$9,90 na época. Mas, antes de comprar ele, o que eu usava? Sombra. Qualquer sombra eu usava. Eu usava muita sombra azul. Só azul. E era em todo o olho. Como não tinha pincel, eu fui comprar pincel depois. Eu fui entender que pra passar maquiagem, pra esfumar, era preciso com pincel. Eu não tinha. O que eu passava? Com o dedo. E era em toda a pálpebra, em todo o olho. Não, menina. Não tinha pincel, não. Passava em todo o olho mesmo. Em toda a pálpebra. Eu pensava que maquiagem era assim. Gente, quem me conheceu antigamente sabe que eu me maquiava desse jeito. Era muito engraçado. Não tinha informação. Não tinha nada. Mas era assim que eu me maquiava. O blush muito forte, muito pesado. Sobrancelha toda chamativa, indiscreta. E era assim. Era em tudo. Eu não sabia que tinha que ter a distância aqui da sobrancelha. Porque eu via todo mundo maquiando assim. Então, assim não, né, Laís? Era assim. A minha sombra. Embaixo. Eu não faço isso hoje porque eu não acho legal. Mas eu usava, gente. Lápis Creon. Vocês conhecem o Lápis Creon? No olho assim, ó. Na linha d'água. Tava pronta a minha maquiagem. Era isso daqui. E tinha máscara de cias que eu usava da Avon. Só que eu não tenho nenhuma da Avon aqui pra mostrar pra vocês. Eu usava máscara de cias. Pelo menos isso eu usava certo. Em cima. Ui! Embaixo. E o batom? Não tinha que esfumar. Não tinha cílios postiços. Não tinha nada. Era isso aqui a minha maquiagem. E pegava aquele batom rosa, chiclete. Bem forte. Que não saía da minha bolsa. Eu só usava isso. E passava. Como que eu cheguei nisso? Eu não sei. Fiquei procurando o batom rosa, chiclete. Eu não tive nenhum. Eu acho que nem isso aqui vai ficar parecido com o que eu usava. Mas era algo bem assim. Prometo que se eu achar fotos eu vou mostrar pra vocês, gente. Esses eram o batom que eu usava na época. Essa era a minha make. Horroroso de feia, gente. Eu acredito que eu usava isso. Muito esquisito. Muito estranho. Mas era isso daqui. Não tinha contorno no rosto. Muito blush. Muito blush pesado. Era assim. E era muito. Era uma bola assim. Igual aqui. Enfim. Essa era a minha make que eu usava antes do YouTube. Eu aprendi muita coisa aqui no YouTube. Muita não. Tudo que eu sei hoje foi aqui no YouTube. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu me maquio hoje. Não dá pra viver sempre assim, né gente? Não dá. A gente evolui. Olha os resultados como eu me maquio hoje. E agora eu vou mostrar pra você. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí